Bom dia, bom dia, bom dia capricornianos e capricornianas, hoje é o dia de vocês, quinta-feira, tá? Vamos começar por vocês. Para você que ainda não me conhece, eu sou Felipe Santos, eu sou terapeuta, médico, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago para vocês semanalmente as tendências, possíveis previsões, possíveis acontecimentos, orientações das cartas do Baralho Cigano e do Tarot para vocês, tá legal? Já de antemão eu peço para você deixar o seu like, o seu like é muito importante para que eu avalie se meu trabalho está sendo bom e também para que o YouTube veja que meu trabalho é bom e expanda, afinal a minha missão principal é levar uma mensagem de força, fé e esperança para as pessoas, uma mensagem de amor, de auto-amor, de amor próprio, para que nós todos consigamos alcançar a verdadeira prosperidade, uma qualidade de vida melhor. A minha missão principal é essa, fazer com que encontremos os caminhos para ter uma qualidade de vida melhor. Tá legal? Através das orientações, através das sugestões. Lembrando que essa é uma tendência coletiva e intuitiva, tá? Peço também para vocês se inscreverem no canal, caso vocês gostem da minha energia. Peço para que vocês compartilhem esse vídeo ou o canal para aquela pessoa que gosta de um tarot, que gosta de astrologia, que gosta de signos. Tá legal? E também deixe o seu comentário, afinal eu amo, adoro interagir com você e faço questão de responder em cada um dos comentários. Gratidão! Se você gostar muito da minha energia, clica também no sininho, ativando as notificações para que vocês recebam tudo o que eu posto aqui, direto, em primeira mão, ali na barra das suas notificações. Como eu falei para vocês, essa é uma tendência coletiva e intuitiva. Nem tudo vai receber com a sua energia. Pegue aquilo que faz sentido para você, pegue aquilo que ressoa com a energia de você, aquilo que não faz sentido, aquilo que não soa bem no teu coração, você entrega de volta para o universo, o universo se encarrega de encaminhar mensagens para aquelas pessoas a quem realmente a mensagem é destinada. Outro detalhe, essa tiragem é destinada a quem possui só ascendente Lua, Vênus, Mercúrio, Marte e Júpiter em Capricórnio. Se você possui algum outro ponto forte no seu mapa que tem Capricórnio, essa mensagem serve para você também. Outro detalhe, se você está aqui para saber da vida de um capricorniano ou de uma capricorniana, posso sim estar falando com você. Tá legal? Aqui na descrição do vídeo tem a programação fixa de toda a minha semana. Inclusive a live de hoje, lá no Instagram, onde eu respondo perguntas gratuitas, ao vivo, para as pessoas presentes na live e façam vídeo e reiki. De segunda-feira tem a live com os montinhos aqui no YouTube. Toda essa programação, cada um dos signos, o dia de Capricornio está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem, caso você não saiba a sua Lua, seu Ascendente, seu Mercúrio, seu Vênus, sua Marte, seu Júpiter. Tem na descrição do vídeo duas sugestões de sites para vocês fazerem mapa astral gratuitamente. Assim vocês sabem quais são os signos e quais os planetas que estão os seus signos. Tá legal? E na descrição também tem o meu mini site. Lá você consegue acessar a minha rede social e você já pode me seguir. Deixo o convite para que você me siga lá no Instagram. E também tem o meu WhatsApp. Através do meu WhatsApp, você pode pegar o meu endereço para enviar um presente, um mínimo alguma coisa para mim. Ou para o SPA. O que você sente no seu coração, é claro. E também, caso você deseje uma consulta na sua energia, na sua vibração, você entra em contato e a gente faz o agendamento. Na descrição também tem a chave PIC. Caso você deseje fazer uma doação para o SPA, a gente aceita. Gratidão. Essa semana eu estou trazendo o Gil de Revir, o Baralho Ciliano, o Tarô Vizenta Luz, o Tarô de Crowley e o Tarô da Ficha Energética. E essa semana eu estou começando com o Baralho Cigano. Vamos lá então. Sejam todos bem-vindos. Gratidão. Salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracali. Opa, tchau. Opa, tchau, Oriú. Opa, tchau, op, tchau, Oriú. Tendência coletiva intuitiva. Mensagem do universo para o coletivo de aquário, não. De capricórnio. Salve. O que vocês desejam transmitir para o coletivo de capricórnio, universo? Vamos lá. Mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembrando que pode ser que alguns de vocês estejam em conexão com algum aquariano ou aquariana. E por isso saiu aqui a energia de aquário. Deem uma olhada na tiragem deles também, que é o próximo vídeo que eu vou fazer. Gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Salve energia. Salve universo. Salve o coletivo de capricórnio. Momento de colheita, pessoal. Momento aí para alguns de colheita, para outros momentos de corte, tá? A carta da foice, ela fala aqui de um pagem de ouros. O pagem de ouros, ele traz uma energia de novos inítios sólidos e concretos. Coisas novas chegando. O 10, o mais 0, 1, 1. É iniciativa. São os primeiros passos da criatividade. É liderança. Talvez algum de vocês esteja numa energia de liderar algo. Mais uma energia. Mais uma energia. Mais uma energia. Salve cigano. Salve cigana. Salve Santa Saracali. Op-tchau. Op-tchau, Oriô. Op-tchau. Vamos lá. Mais uma energia. Mais uma energia para os capricornianos. Uau. Tem novidade chegando para vocês. Na verdade é aqui. Uau, gente. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. A vida de vocês está em movimento, tá? Pode ser que você receba alguma surpresa. Você esteja surpreendido, surpreendido durante os próximos dias. Momento aí de desenvolvimento, de amadurecimento, tá? Momento aí de transformação. Afinal, 13 é o número do arcano da morte. Transformação. O velho morrendo para o novo nascer. A criança fala também de crescimento e desenvolvimento. O arco-íris aqui fala de você alcançando alguns objetivos, tá? O 13 também dá um 4. 4 é estabilidade. 4 é conforto, é segurança. E o Pagem de Espadas fala de novas ideias. Pode ser que alguns de vocês estejam tirando algumas coisas do papel, colocando em prática e botando em prática novos projetos, novas ideias. Eu vejo aqui a possibilidade de alguma surpresa. Vejo a possibilidade de vocês receberem algum convite. Alguns aqui sendo pedidos em namoro, em casamento, né? Algumas pessoas aqui receberam um convite para montar uma sociedade, montar um negócio. Alguns de vocês até assinando o papel, firmando compromisso, firmando alianças. As alianças são 25, 2 mais 5, 7. 7 é número da espiritualidade, é número de fé. Momento de vocês acreditarem mais nesse medo, tá? O Aile Paul me fala aí de vocês sendo inspirados e motivados pela espiritualidade. A espiritualidade trazendo algo para vocês que traz inspiração e motivação, né? Vejo também que alguns de vocês não estão aí se sentindo sobrecarregados. Alguns de vocês saindo de uma situação onde as energias emocionais estavam estagnadas, paradas, né? Saindo de águas paradas, saindo de uma imersão ali em sentimentos sombrios, através desse convite, através dessa novidade que chega na vida de vocês. Eu vejo alguns de vocês saindo de uma situação, tá? De sobrecarga. Eu vejo que alguns de vocês têm estado sobrecarregados, eu vejo que alguns de vocês têm carregado o peso de massa. Vejo que alguns de vocês carregam voluntariamente, né? Embora inconscientemente, bagagens, pesos que são desnecessários. A espiritualidade fala de movimento, a espiritualidade fala de algo novo chegando, A espiritualidade fala também de você indo para uma nova situação. Alguns aqui podem estar numa energia de fazer viagem, viagens longas. Alguns de vocês estão apenas numa energia de movimentação. O três, né? Fala de quê? Fala de expansão. Fala de realização. E fala também, principalmente, de comunicação. Algum de vocês aí recebendo comunicações, convites, né? Algumas pessoas entrando em contato com vocês, prestem atenção nos próximos dias. Mais uma energia, universo. Mais uma energia. Gratidão, gratidão, gratidão. Sejam todos bem-vindos. Uau! Beijo e felicidade aí para vocês. Né? Beijo e felicidade. Realização. Tá? Eu vejo vocês tomando decisões. Novidade. Lembra que eu falei para vocês que tinha novidade? A cegonha aqui para vocês. A cegonha trazendo novidade. Algo novo nascendo na vida de vocês. A cegonha número 17 é prosperidade. É o 8. É o número do infinito. Aqui nós temos uma rainha de copas. Curas emocionais. Vocês passando de fase. Né? Algumas máscaras caindo. Algumas ilusões caindo. Né? Por terra. Eu vejo vocês tirando ali uma carcaça, uma carapata, uma máscara, onde vocês se escondiam de algo. Eu vejo vocês se tornando muito felizes por causa disso. Vocês aqui se realizando, concluindo situações e pode ser que até algum de vocês estejam lidando com pessoas aí que usavam máscaras, essas máscaras caem e vocês se desfazem dessas pessoas. Né? Algumas conscientes vêm à tona. Eu vejo vocês se sentindo muito mais alegria, de muito mais felicidade, de alegria, de muito mais abundância. A rainha de espadas me fala aqui de vocês necessitando tomar decisões objetivas, cortar algumas situações e realmente se soltar para o amadurecimento e o crescimento. Gratidão, universo. Uau, né, gente? Eu fico feliz da vida com essas energias. Né? A única energia que um pouco tenta realmente é essa da carta número 40, né? Das máscaras, das fantasias. Eu vejo vocês parando de fantasiar algumas coisas. Eu vejo vocês com uma consciência muito mais pé no chão. Embora, né, continuem aí numa energia de receber novidades, de realizar sonhos, de trazer mais estabilidade, conforto e segurança para a vida de vocês. Vamos ver o que que o Crowley traz de mensagem para vocês do coletivo de Capricórnio. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, né? Vamos lá, salve. Para vocês aí que estão querendo mais prosperidade, comenta aí, eu sou prosperidade, eu sou prosperidade. Deixa seu comentário, eu sou prosperidade, eu sou prosperidade. E eu vou aí, né, colocar vocês aí na caixinha de oração e gratidão. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Mensagem do Tarot de Crowley, mensagem do universo para o coletivo de Capricórnio. O que que nós temos aqui, universo? Coisas novas chegando e é rápido. Rapidamente, essas energias das quais eu falei vão acontecer e vão chegar para você. Provavelmente aí pelos próximos dias, você já recebe algumas energias, tá? Você já recebe algumas notícias. É, realmente aqui, ó, vocês sendo recompensados, tá? Temos um nove de ouro, temos um seis de espadas e temos um sete de pau. Então, um seis de ouro. Um seis de ouro é o sucesso, é o equilíbrio material, é a lei do dar e receber prevalecendo na vida de vocês. Eu vejo vocês sendo recompensados, vocês se sentindo muito grátis, muito alegres, muito felizes pelas conquistas e recompensas que vocês recebem. Graças à perseverança de vocês, graças ao empenho de cada um de vocês, eu vejo que aquelas situações que não fazem sentido mais na vida de vocês, aquelas situações que impedem e bloqueiam vocês, fazem com que vocês fiquem com o mental perturbado, aquelas situações que machucam vocês, eu vejo vocês dando as costas para essa pessoa, para essa situação, para essa coisa. Eu vejo que você pega ali o seu barquinho e vai embora. Eu pego, eu vejo que você fala assim, eu não quero mais essa energia para mim, eu não preciso mais disso. Eu estou indo embora, eu estou deixando essa situação porque eu desejo, eu escolho uma vida melhor. Eu faço isso para me defender, para me proteger. Por quê? Porque eu tenho um valor. Eu vejo vocês sendo recompensado e entendendo que para vocês manterem e multiplicarem essa recompensa, vocês precisam deixar algumas situações. E isso porque vocês reconhecem o valor de vocês e vocês reconhecem que vocês precisam se proteger. E com tudo isso, vocês acabam adquirindo aí uma energia de equilíbrio material, equilíbrio financeiro, equilíbrio aí no campo do profissional, das finanças. Eu vejo algo novo que nasce para vocês. Lembra que tinha um página de ouro logo no começo? Aqui é o página de ouro de novo. O página de ouro falando o quê? De coisas novas chegando, coisas concretas e sólidas. Se abra para o novo. Se abra para o novo. Eu vejo você vislumbrando, visualizando e vivendo novos horizontes. Você deixando essas coisas, deixando essas situações que te perturbam e você indo atrás daquilo que realmente vale a pena, daquilo que realmente faz sentido. Eu vejo vocês realmente aí tendo beneficiado pela persistência, pelo desenvolvimento do amor próprio para com vocês mesmos. Eu vejo vocês aqui numa energia onde vocês reconhecem que alguns sacrifícios precisam ser feitos. que mesmo vocês querendo ficar, vocês precisam ir. Por quê? Porque a vida de vocês vai travar, vai parar se vocês não tomarem uma atitude. E vocês, como bons capricornianos e práticos, vocês não pensam duas vezes para tomar uma decisão que vai tornar a vida de vocês melhor. Então, é hora, é momento de vocês pegarem, adquirirem, tomar posse dessas novidades, tomar posse dessa aliança, tomar posse dessa felicidade, tomar posse dessa recompensa, vocês se equilibrarem para vocês chegarem onde vocês desejam. Vocês acabam entendendo que, se vocês não fizerem o que vocês precisam fazer, que se vocês continuarem numa energia onde vocês se sentem dor, vocês se sentem fracos, fragilizados, machucados, vocês não vão chegar onde vocês desejam. Então, a partir disso, vocês tomam a decisão de partir. Tá legal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Gratidão, gratidão, gratidão. Quero agradecer você que está chegando pela primeira vez. Quero agradecer você que está voltando, que escolheu ficar. Gratidão, 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 universo. Parcerias chegando, novas pessoas chegando na vida de vocês. Eu vejo vocês conhecendo pessoas, vocês fazendo parcerias. Eu vejo vocês aí firmando compromissos. Pode ser profissional, pode ser afetivo. Adeque essa energia ao teu momento atual. Adeque essa energia à tua vida. Vibração, né? Presente. Aquilo que você está vivendo no agora. Vamos lá. Isso. Ó. Temos um quatro de espadas. Temos uma rainha de espadas. Temos um oito de ouro. E temos, mais uma vez, o sete de pau. Procurem aí o Anjo 77. Anjo 777 no Google, que ele tem mensagem pra vocês. Tá? Eu vejo algum de vocês precisando descansar, precisando serenamente. Eu vejo algum de vocês sobrecarregados. Lembra que eu falei da sobrecarga? Né? A partir disso, eu vejo que vocês precisam descansar. Algum de vocês precisando até tirar férias. Se você puder tirar férias, tire férias. Eu vejo vocês precisando tomar decisões objetivas. Vocês aqui pensativos. Reflectivos. Mentalizando. Pensando o que vocês podem fazer pra tornar a vida de vocês melhor. Eu vejo vocês aqui numa energia de vocês se refazerem, estudando a situação e trabalhando pra melhorar. Eu vejo vocês desenvolvendo algo muito sólido, muito produtivo. Algo de muito sucesso no profissional de você. Então, aproveitem essa energia, né? E tudo aquilo que necessita de que você se proteja, daquilo que necessita que você relaxe, daquilo que necessita que você tome decisões ou se defenda, faça. Porque a energia aqui pra vocês é a energia de vitória. Vocês serão reconhecidos. Olha o seis de pausa aqui. Vocês serão reconhecidos. Vocês alcançando a vitória. Vocês, finalmente, né? Fazendo o que tem que fazer. Se avisa de você. Está parada. É porque está faltando autoestima. Está faltando agradecimento. Está faltando gratidão. Está faltando você acreditar em você. Você entender que você é muito maior do que você pode imaginar. E que você está num poder incrível de manifestação e atração. Só que você vai atrair aquilo que você vibra. Se você está vibrando o negativo, você vai atrair o negativo. Se você está vibrando o positivo, você vai atrair o positivo. Lembra que eu falei do algo novo. A imperatriz aqui falando de algo novo na cena. Algumas pessoas aí receberam alguma novidade. De repente, alguém na família aqui está grávido. Ou até mesmo vocês. Mas a energia principal aqui é de algo novo. Vocês expandindo. Vocês crescendo. E vocês criando. Eu vejo uma energia de muita criatividade em vocês. Capricorniano. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a energia das ervas para vocês. Gratidão, universo. Essa energia foi incrível. Incrível. Eu vejo vocês aqui numa energia fantástica. E é muito gratificante tudo isso. Vamos lá. Salve, universo. Salve as ervas. Salve toda a egrégora pita energética. Gratidão. Gratidão, gratidão. Salve o tarô da pita energética. Salve, universo. Salve, mãe terra. Salve, mãe natureza. Salve. Salve e salve. Salve, gratidão, universo. Vamos lá, pessoal. Energia das ervas para vocês. Né? Capricornianos e capricornianas. Laranjeira. Laranjeira. Você não está só no mundo. Acende alguém olhando por você. Relaxe e cultive a leveza da alma. Ame e será amado. Lembra? Dar e receber. Se você ama, você vai ser amado. Se você doa, você recebe. Né? Tudo aquilo que você envia, você recebe de volta. Isso é lógica. Isso é uma lógica do universo. Né? É chamada a lei da atração. Tá? Carado e efeito energético puro. Chacrinha que atua. Segundo o chacrário. Trazer mais vitalidade. Mais prazer. E mais criatividade para a vida de você. É hora de inovar. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, essas foram as energias para os próximos dias, para o coletivo de Capricórnio. Caso você deseje uma consulta na sua energia, na sua vibração, né? Uma consulta particular, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tá legal? Caso você deseje fazer uma doação para o espaço, tem a chave de picos aqui embaixo. Espero vocês hoje à noite lá na live para vocês fazerem perguntas, estarem respondendo. Perguntas gratuitas hoje lá no WhatsApp. No WhatsApp não. No Instagram, às 20h30. A postagem oficial vai ao ar daqui a pouco, depois que eu terminar todos os vídeos. E gratidão, gratidão, gratidão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Não esquece, compartilha aí. Eu sou prosperidade e eu vou te colocar na caixinha da oração, na caixinha da prosperidade. Tá? Comenta aí. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Também, compartilha. E se você gostou muito da minha energia, clica no sininho para você ativar a notificação e receber todas as novidades de tudo aquilo que eu posto aqui e nas redes sociais. Beijo no coração. Namastê. Gratidão. E até a semana que vem ou até hoje.